Na ocasião, o presidente do Rotary Club, doutor Antônio Sérgio Ribeiro, elogiou o trabalho de Juliane Menezes à frente dos veículos de comunicação de São João del Rey. A diretora que atua na TV Campos de Minas, Rádio São João, Vertentes FM e Gazeta de São João del Rey foi parabenizada pelo presidente em nome dos rotarianos e recebeu um certificado. A homenagem nossa hoje, ela tem o propósito de estar registrando os nossos anais e através do certificado, nós vamos passar as mãos da Juliane, estar homenageando a imprensa escrita, falada e televisionada de São João del Rey que tem prestado relevantes serviços à nossa cidade e à nossa região. A sala de palmas. Agnello Alencar também destacou os aspectos que levaram a diretora a ser homenageada. Eu convide-me direcionar para a Juliane, e eu falo para a Agnello, mas eu não sou jornalista. Mas Juliane, você não é jornalista, você é. Para nós aqui em São João do Rey, com todo respeito, independente da nossa unidade, ser um exemplo que a gente tem de profissionalismo, que hoje tem sob seu comando melhor, da sua equipe, vocês têm um canal de televisão, vocês têm uma oportunidade, tem um jornal que é hoje para a gente um grande momento de São João do Rey. Juliane associou a atuação do Rotary Club no Brasil e no mundo, levando em conta os serviços humanitários prestados pelo grupo e ao trabalho social dos meios de comunicação de massa. Ao me preparar para essa noite tão agradável, pensei em trazer alunos o que poderiam ter em comum a comunicação do Rotary Club. Eis que um elo que poderia representar a comunhão dos meios de comunicação seria o lema, dar de si antes de pensar em si. Ela parabenizou os rotarianos pela atuação na comunidade em prol de classes necessitadas e do resgate da dignidade humana. O Rotary preocupa-se com a cidadania e tem envolvimento solidário com as causas mais emergenciais. As reuniões do grupo acontecem às segundas-feiras, às 8 horas da noite. O Clube da Amizade, que faz parte do Rotary Club, foca a união com o objetivo de ajudar o próximo. A gente ajuda a quem precisa, as entidades que nos procuram, então a gente está sempre ajudando a quem nos procura. Juliane Menezes agradeceu a homenagem, destacou o trabalho e a relevância das mídias no contexto social de São João Del Rey. Em derradeiras palavras, reconheço que é com muita dedicação e serviço que tanto as empresas de comunicação de nossa cidade, e aqui me refiro a todas, a Rádio Loabas, a Rádio Vertentes, ao Jornal Gazeta, a Rádio Sol, e todas as demais, quanto o Rotary Club, em São João Del Rey, trabalham para contribuir de alguma forma para a nossa cidade continuar tangendo seus finos, inspirada por um pensamento de correntes, que vos agradeço imensamente. O verdadeiro espírito de servir é capaz de salvar o mundo. Muito obrigada. O presidente do Rotary também ressaltou o trabalho das mídias na região, no Campo das Vertentes. Sem esse apoio da imprensa, na realidade, tudo que a gente fizer fica apagado. Até mesmo o número de companheiros num clube, ele tende a aumentar quando você tem o apoio da imprensa, a divulgação do trabalho que se faz, porque aí atrai as pessoas para vir participar conosco, que é extremamente importante estar participando de um clube de serviço como o Rotary. Obrigado. Obrigado.